Olha, preste atenção, é feirão aqui na Padoque, gente, até sábado. Vem e aproveita, porque feirão, eles, olha, vão fazer um ótimo negócio pra você. Preços lá embaixo, taxas, é pra vir correndo. O que você precisar, a Padoque está disposta a fazer pra você levar o carro aqui. Viu só? E dá uma olhada, quer saber de preços? Imagina esse Fiesta. Um Fiesta 1.6 Flex 2009 completo, pequena entrada com parcelas de R$ 560. Gente, num carro completo, imagina, mas tem muito mais. Olha só a Celta. Vamos falar, o Celta é um carro para trabalho 1.0 Flex 2010, pequena entrada com parcelas de R$ 410. Gente, olha só essa parcela. Até na geladeira você paga mais. Com certeza ele tá frio ainda na geladeira, aqui tá quentinho. Com certeza, aqui ele vai sair com uma ótima taxa. Com certeza, e o Corsa? Corsa Hatch Premium 2010 completo também, estamos fazendo ele uma pequena entrada com parcelas de R$ 520. Tá vendo só a facilidade? Mas tem muito mais, vem negociar, vem trazer seu semi novo, quer financiar 100% você pode, vem correndo pra cá, gente. Aqui pode tudo. Tá vendo? Isso é bom demais. Qual que é o endereço aqui, Tiago? Avenida das Torres 5395. Telefone também. 3069-0661. É paddock, vem, vem, vem.